Olá, estudantes! Como você está? Hoje a gente vai fazer um estudo diferente. Esse vídeo aqui vai ser o modelo do estudo que você vai fazer em casa. Só que você vai fazer um exercício de listening comigo agora, certo? Aqui do lado, vocês estão vendo o screen, a tela do meu celular, e um aplicativo que chama Live Transcribe, que é esse ícone aqui, ó. Certo? Então, eu vou abrir esse aplicativo e vou começar a falar de mim em inglês. Então, esse vídeo vai ser todo em inglês, e eu vou mandar para vocês o texto em português, ok? Eu queria falar antes disso que o aplicativo não é tão accurate, tipo, algumas palavras dão diferença sim, mas isso é normal, tá? 90% das palavras saem ok. Olá, meu nome é Gabriela. Eu sou do Brasil. Eu sou 31 anos. E eu realmente gosto de ouvir a música. Eu amo a natureza. Eu amo ouvir a música. Nossa Senhora, gente... Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Eu sou 31 anos. Eu sou do Brasil. E os últimos dois anos, eu moro entre o Brasil e os Estados Unidos, certo? Eu vou descrever um pouco de minha jornada, desde que eu fui 23 anos. Então, eu me mudou para o Rio para começar uma universidade. Meu primeiro curso foi em administração. Eu estudiado por quatro anos em uma universidade em Rio de Janeiro, certo? Então, depois disso, eu comecei meu mestre de curso em business management em uma universidade chamada Getúlio Vargas. Que é português, a brasileira word. Então, é por isso que eu não traduziamos, certo? Então, depois disso, eu decidido... Eu tive um pouco de coisas acontecendo em minha vida. Então, primeiro, eu estava muito, 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 de morar em Rio. Rio é uma cidade de Rio de Janeiro. E você often tem a impressão que você vai ser morto ou roubado. E, em fato, eles dizem que você é o atratado. E isso aconteceu para mim em frente de minha casa. Então, isso mudou minha vida e a forma que eu vejo a palavra. Eu acho que antes disso, não depois disso, eu tive um carro accidente também. Eu sei, é muito horrível. Mas, para mim, eu meio que lidou bem com todos esses fatos. Eu estava indo para o Brasil. Eu estava indo para a cidade, e na cidade do Brasil. E nós tivemos um carro accidente. Nós fomos para a festa de festas. E foi em dezembro de 2015. Eu acho que minha informação é um pouco fora do tempo, mas é tudo bem. O importante é que eu te contar a mensagem e você entende o que eu estou dizendo. Então, eu me deu muito traumatizado depois desse carro accidente. Então, foi em dezembro. e depois de três meses, em março de 2016, eu fui mugged em frente de minha casa. Então, eram três fatos. eu me lembro muito bem. Eles começaram a me e eles começaram a me e eles colocaram uma arma em minha cabeça ou em minha cabeça. Sim, em minha cabeça. E eu estava com um amigo. Esse amigo me me deu a lift para ir para casa. e foi muito muito choquendo para mim, você sabe? Porque os teus começaram me e eles começaram a usar realmente uma língua que é algo que eu realmente não gosto. E esse fato ficou dentro do meu mente, você sabe? e depois eu tive um trauma, eu diria. Eu tive um como posso dizer isso? Post-traumatic disorder, que é a palavra. Post-traumatic disorder é um tipo de panic, e eu precisava começar a tratamento. E esses fatos me me pensar o que eu realmente queria, o que eu realmente queria em minha vida. E meu grande desejo desde 15 anos, eu acredito, para sair do de país para fazer um intercângio program abroad. Então, eu decidiu que eu ia ir na Irlanda. E em ao de tudo estava acontecendo. Ao de de tudo acontecendo. E tudo estava acontecendo e And I didn't really plan a lot, and that was not too good, because, of course, you might imagine I had 12 times in Ireland as well, and I did. But it was awesome. Before I go to Ireland, I couldn't speak any English. My English was horrible. It was really difficult of mine. And with all these facts, I asked the coordinator of my course in the time I was doing my master's, what should I do? And he just told me, leave, leave, go. So in Ireland, I thought I had support from my academic team, you know. And I started as a nanny. I started my first job as a nanny. It was so fun. For me, it was one of the best works in my life, best jobs, I would say. Well, I think now I'm working with what I really love, so now it's the best work. But so far, like in that time, working with kids was something that I really surprised myself. And I also wanted to work with kids, to figure out if I wanted to be mom. And today, I know I really do want to be a mom one day. If God allows me, I will be. And so I'm telling you all this experience, telling you a bit about myself, just to you train, like you have a sense that speaking in English, it's not always fast. You can't predict your words always, you talk out of the line, as you do in Portuguese. And this speech that I'm doing here for you, it's very, I didn't plan it on purpose, right? Because I wanted you to feel how is to speak English. Because people think when they learn English, it's going to be perfect. But no, it's like speaking your own language. Sometimes you stop, and you think, and you're just like, oh, I see, oh, I hear you. So it's not always coordinated as people think, oh, because she's a teacher, she knows very well what to say, how to speak. You know, English, it's a lot about culture, it's a lot about intonation, and it's a lot about having reasons, like reasons to get to know better the language, the people that speak the language, right? And understand that the way you express yourself in Portuguese is going to be different. The way you express yourself in your mother language is going to be different. than the way you express yourself in English. Understanding it is going to be a lot easier for you. Because in the beginning of the process, you just don't know how to use the words. You don't know the structure of the language. And so it's very, very normal to don't know what to say, it's very, very normal to don't know how to make sentences, and it's very, very normal to make mistakes. And so I'm here today, just to tell you that everything that I mentioned before, it's okay, it's a process of learning, and learning should be fun for you. If learning is not fun, probably you won't be wishing to keep doing, because if you don't enjoy the process, you just want the target, like, you just want to speak English, and you don't enjoy the process of learning, you'll be very likely to stop, you know, stop what you started doing, because it's not easy as people say, oh, like, oh, be fluent in three months, bullshit, everything, bullshit. So, this video, it's more of a model of exercise that I would like you guys to do, use this app that I'm using right now, and everything that I'm saying, you know, that it is translating, I'm going to translate in Portuguese, so you will realize that the structure is very different. So, now I will finish this, and I'll start speaking Portuguese again. I think I will keep with this model, right? For who doesn't understand, maybe, Portuguese? Right. Então, a segunda parte dessa aula vai ser em português. Eu vou ensinar pra vocês os mecanismos de estudo que vocês podem fazer em casa, certo? Então, é o seguinte, se você é muito iniciante, né, se você tá no início do aprendizado total, eu te sugiro que você estude as aulas de vocabulário, e com as palavras que você aprender, você faça frases novas, forme frases com as palavras que você aprendeu, certo? Se você já sabe alguma coisa, já sabe formar as mais frases, mas tem dificuldade de quê? de falar, eu já tinha comentado isso antes, desde o início que você, do seu aprendizado, você deve falar. Você não sabe formar uma frase? Você não vai ficar naquele estudo passivo, onde você escreve muito, escuta muito, mas não fala nada. A gente tem quatro habilidades, eu já falei disso aqui antes, mas eu vou reforçar hoje. A gente tem a habilidade de ouvir, quando a gente escuta alguma coisa, estou ouvindo, a gente tem a habilidade de ler, que é a leitura, certo? A gente tem a habilidade de escrever e de falar, certo? Quando a gente fala, tá vendo? Nem meu idioma nativo o negócio não entende. Brincadeira. Quando a gente fala, a gente produz alguma coisa. Quando a gente escreve, a gente produz alguma coisa, produz um conteúdo. Já a gente chama essas atividades de output, porque a gente está o quê? Produzindo conteúdo. A gente tem que fazer esforço, a gente vai ser julgado. E as outras duas atividades, habilidades, elas são o quê? Elas são passivas, porque você vai ouvir passivamente, não vai produzir nada, ou você vai ler. Quando você lê, quando você faz uma leitura de um livro, ou quando você faz uma leitura, assiste uma série, por exemplo. ler os subtitles, que a gente chama, ler as legendas, o que acontece? Você não está produzindo nada. Então, é muito provável que esse tipo de estudo não fique muito bem armazenado na sua memória, se você não completar ele com as duas outras habilidades. Então, para a gente ter um estudo completo, todas as vezes que a gente for estudar, a gente vai usar essas quatro habilidades. Como que eu faço isso com uma série? Gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora, nesse vídeo, como que eu faria para estudar com uma série e como que eu fiz já no meu passado, né? Então, gente, eu vou pegar um seriado. Na verdade, eu vou pegar um documentário para a gente fazer esse estudo. Ó, estou aqui na Netflix. Vou pegar esse aqui explicando o coronavírus, que é um assunto momento e é interessante a gente assistir em inglês. Deixa eu dar play aqui, assistir. Eu vou selecionar aqui na tela mesmo, dá para a gente colocar... Ops! Deixa eu pausar aqui. Ó, vocês vão vir aqui. Idioma inglês, legendas. Você pode assistir até legendado, mas a nossa intenção aqui é estudar. Então, vamos colocar as legendas em inglês também, certo? Porque esse modelo de estudo, para mim, é o melhor que tem. Adoro essa musiquinha. Ó, se fosse eu já ia olhar logo ali. Sirian wailing. O que é isso? Birds chirping. So, before closing their borders and locking down their citizens. So, before closing their borders. Before closing their borders. And locking. Vamos voltar lá. Memória boa demais. Mas... And locking down their citizens. Que que significa, então? And locking... Esse look. É de look de olhar. Locking down... They're... They're... Citizens. Então, a gente já sabe que before é antes, né? E close é fechar. Então, nesse caso, closing, fechando. O que que seria border, gente? Borders é um cognato, eu acho. Parece com borders, né? Então, o que que eu faria? Eu procuraria as palavras-chave desse estudo. Se o meu nível fosse muito, muito, muito mais iniciante, eu colocaria as legendas em português primeiro. E eu ia prestar atenção aqui no que que eles estão falando. Vamos voltar aqui de novo. Dez segundos. Então, antes de fechar as fronteiras. Como que a gente fala isso no inglês? Before closing their borders. Por que que a gente não fala antes, fechando... Eles, né? Deles, fronteiras. Você vê como o inglês tem a estrutura diferente do português. Para a gente, antes de fechar as fronteiras. Borders. Pode ser fronteiras, ou poderia ser as borders também, né? Mas borders funciona como fronteiras. É importante que vocês não só visualizem o que que isso significa em português, mas saber como que escreve isso em inglês. Então, before closing their borders. Significa antes de fechar as fronteiras. Se a gente fosse traduzir isso ao pé da letra, a gente iria ficar before to close the borders. So, before closing their borders. As fronteiras deles. And locking down. Quando a gente pensa o seguinte, o que que poderia vir depois dessa frase? And locking down their citizens. Quando eles falam aqui, proibir a saída, eu vou voltar de novo. Locking down their citizens. Quando a gente fala locking down, gente, significa trancar, né? Trancar as pessoas dentro de um lugar. Locking down their citizens. Trancar os cidadãos dentro de algum lugar. A tradução na legenda, ela sai o quê? Proibir a saída dos cidadãos. Porque esse conteúdo, ele é adaptado pra gente, que isso entende português, né? Vocês perceberam que no inglês eles falam and trancando, né? Trancando pra baixo. Isso é um phrasal verbo. Locking down. Tipo, prendendo eles, né? Lock down, prender. And prendendo seus cidadãos. Cidadãos ou cidadãos, gente? A gente desaprende português estudando inglês. Então, vocês percebem que quando a gente assiste com legenda em português, a gente vai ter uma noção do assunto, mas a gente não vai entender literalmente o que é que está sendo falado em inglês. É aí que vem a importância de você repetir essa cena. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar de pedaço em pedaço, ou você pode assistir aí cinco minutinhos do vídeo em português primeiro, pra você ter uma noção do que está sendo falado, e depois pegar esse texto em inglês. Fazer o estudo do tete a tete, mas em inglês. Então, aqui, o que eu faria depois de novo? Já que eu já tenho as frases aqui em inglês, eu colocaria o sentido literal, né? E prender os seus cidadãos. É dãos, né, gente? Meu teclado está em inglês também, tem que ter em português. Cidadãos. Você está vendo que aqui está falando proibir a saída. Não tem nada falando de saída aqui em inglês, né? A saída é exit. Novamente, a tradução que a gente lê em português não é o inglês literal. O inglês é a estrutura, né, da língua, e o português é a adaptação do entendimento pra gente. Então, vamos voltar essa frase, mas é em inglês agora. Essas frases de novo. É assim mesmo que estuda, tá, gente? Demora, não é um processo rápido. Então, olha só, nós vamos pegar aqui mais um pedaço. Many, quer dizer muitos, né? Many, world. Essa palavra world, é uma macete legal pra aprender ela, é a gente falar Vamos falar where, world, 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 world. Vamos falar where mais old, né? Aqui. Where mais old. World. And then você vai acelerando a velocidade. World, world, world. World, world. Worldly. Leaders. Don't play. O que significa essa palavra? Don't play. Às vezes eu não sei algumas palavras em inglês, então eu acabo relembrando elas, não consigo lembrar todas. The new virus that was sweeping the globe. Então, aqui a gente já tem um entendimento parcial dessa frase, né? A gente sabe que muitos world leaders, né, líderes mundiais, a gente não sabe. Don't play. The new virus. O novo vírus that was sweeping. O que é essa palavra? The globe, né? O globo. The globe. Vamos olhar essa palavra no Google, gente? Don't play. A pessoa tem dislexia, né? Vocês já perceberam isso, né? The new virus that was sweeping the globe. Eu já tinha escrevido the globe. Pra vocês verem que eu tenho bastante dificuldade de aprender também. Tem gente que acha que é fácil. Pra mim não, queridos. Não é fácil. Muito pelo contrário. Eu sempre penei bastante. Então, já usando aqui esta janela mesmo, vamos pegar mais uma tab. Aqui, uma tab nova. Nessa tab, eu vou abrir o Google Tradutor. Vou abrir o tradutor do Google, né? Vou digitar esse texto em inglês que a gente viu aqui. É pra cá. Muitos líderes mundiais downplayed. O que é downplayed? Down, pra baixo. Jogaram pra baixo. Subestimaram. Eu não quis traduzir essa palavra. Pra vocês verem que depois que a gente entende o significado, é fácil, né? O que é a etimologia das palavras? Downplayed. Colocaram pra baixo. Baixo jogando. Subestimaram o novo vírus que estava varrendo o mundo. So, sweeping. Varrendo. Se a gente colocar essa palavra sweeping sozinha, a gente consegue ter uma noção melhor do que que essa palavra significa em outros contextos, né? Ó, a varredura, o ato de varrer, o lixo. E a gente vê aqui palavras similares também, né? Ele é um substantivo. Sweep, sweeping, sweeping, sweep, garbage, trash, waste. Então, a gente sabe que a gente sweep, né? Estava varrendo o mundo. E a gente sabe que essa palavra a gente pode usar em outros contextos de varredura, de lixo, de jogar pra algum lugar, né? Então, essa é uma parte do estudo que vocês fariam em casa com séries, né? Por quê? Por que estudar com séries? Porque séries e documentários, filmes, eles engajam a gente com conteúdo, né? A gente está aqui na quarentena entediado. Então, ao invés de você pegar um livro chato de um assunto que você não quer saber, você pega o quê? Um documentário, um seriado que você está afim de estudar. Então, vamos continuar só mais um pouquinho, só pra vocês entenderem esse modelo de estudo que vocês vão fazer em casa. Vamos continuar aqui no play. Vocês estão vendo que eu não peguei dessa vez as legendas prontas que eu estou escrevendo como se vocês estivessem escrevendo em casa, no papel ou digitando, sem usar corretor, tá, gente? Agora é italiano, desculpa. Eu só não vou pegar essas frases, gente, porque eles estão falando em outro idioma, né? Por mais que o inglês a gente tenha entendido, eu quero o listening também. Esse sotaque é britânico. Vou voltar aqui pra vocês verem o sotaque dele. Então, nós devemos ir sobre a obvisão, como geralmente. Ele falou, né? Vem até o Bolsonaro aqui, gente. Essa do Trump foi mais fácil de entender, né, gente? Então, vamos pegar as duas que foram em inglês aqui, ó. O que ele está falando? A gente já estudou esse modal verbo aqui. Nós deveríamos, né? Quando a gente fala be going, quer dizer, be é o verbo ser, né? Continuar indo. Por que nesse caso vai ser indo? Porque no caso ele usou o verbo to be mais o going. Be going é o quê? Indo, né? Nós deveríamos be going, continuar indo. About our business as usual. About, sobre, né? Our, nosso negócio. As usual. Então, essa frase aqui não é uma frase tão difícil de entender, né? Só que quando a gente escuta essas coisas juntos, que no inglês faz outro sentido, a gente fica um pouco duvidoso, né? Então, vamos pegar essa frase aqui, que a gente ainda não tem certeza absoluta. Quando a gente fala business, pode ser nossos negócios ou as coisas que a gente importa, né? Tem hora que a gente fala no inglês, mind your business, tipo assim, cuida da sua vida. Então, vamos lá. Deveríamos tratar, né? Os nossos negócios como os de costume. Mas quando a gente coloca aqui be going, olha como é que ele traduz. Estar indo sobre, né? Então, eu falo pra vocês que tudo no inglês é contexto. We should be going. Nós deveríamos estar fazendo, né? about our business como de costume, né? Be going about. Essa expressão é uma expressão que a gente chama que é mistranslated. A gente não consegue traduzir ela ao pé da letra. Mas no contexto, quando você começa a entender como o inglês funciona, você vai perceber, né? A gente deveria estar tratando os nossos negócios, a gente deveria continuar indo com os nossos negócios. Como de costume. Usual de costume. Então, pra gente ter uma noção melhor dessas frases que a gente não entende, a gente pode pegar uma palavra, às vezes, que a gente não entendeu muito bem e pegar outros exemplos com ela. Por exemplo, we should... Vou pegar só a outra. Nossa, eu escrevi com sagana. Be going about about traducione. Gente, o Google é um doutor. Go about your business. Aqui o Cambridge está já dando uma definição pra gente. Então, isso é uma expressão em inglês. que foi pouco diferente do que o Google deu pra gente. Então, eu falo pra gente usar o Google pra gente ter uma base do que as coisas significam. Mas você não vai ter aquilo como verdade, por causa do contexto. E aqui a gente vê, pra mais pra baixo, um exemplo de novo. In spite of last night's terrorist attack, most people seem to be going about their business as nothing had happened. Então, lembra que eu falei que business pode ser tipo assim, ah, seu negócio, suas coisas? Então, a gente depende muito do contexto pra entender essa expressão. Eu vou voltar aqui, vou voltar aqui do dicionário Cambridge, vou deixar aqui no tradutor essa janela. E vamos pra próxima expressão, que foi a expressão do Trump, nosso querido. Olha como que eles traduziram o português, né? A lot of that, ele falou muito mais que fantasia, né? Tipo, aqui em inglês eles estão querendo te falar assim, ó, muito disso é fantasia quando isso se trata do coronavírus. Tá dizendo o nosso presidente, gente. Eu acho máximo que na hora do Trump eles já colocaram um discurso dele mais bacana na Apple, mas ele falou um monte de percaria também, tá? Nobody knew there would be a pandemic. Vamos pegar essa frase aqui. Nobody knew that there, né? There, esse there com D, there would, é there would be a pandemic. Pandemic. So, nobody knew, quando a gente vê essa palavra knew, ela parece que a palavra knew, ela parece que eu falava know, but knew, é no passado, nobody knew. There would, esse there would vai virar o quê? There would, there would be a pandemic. Ninguém sabia, né? Ninguém, ninguém tentou predict this fact, ninguém tentou avisar, né? Or an epidemic of this proportion. Então, gente, nobody knew, there would, esse there would, would é um modal verbo também. There would, haveria, aconteceria, ninguém imaginou, né? Ninguém sabia que ia acontecer uma pandemia, né? Ou uma epidemia com essa proporção. Eu tô aqui dramatizando pra vocês, mas como que a gente faria? A gente pegaria essa frase e ia minuciar de novo. A gente usa o Google como referência, né? E, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a janela, que não tá dando pra ver tudo. Ninguém sabia que haveria uma pandemia, ou uma epidemia dessa proporção. Esse, essa aqui já traduziu exatamente como é o significado, mas isso não acontece sempre, tá, gente? Então, vamos a fundo. Nobody knew there would be a pandemic, or an epidemic. Quando a gente fala an, é porque aqui a gente tem uma vogal na frente. Porque que não é a, né? Vamos voltar pra lá, porque essa aqui eu achei bem simples, essa frase. Por que que ele não falou many people, né? Mas muitos que trabalham, né? But many. Who. Muitos que. Esse who é quem, né? Mas muitos quem, né? Trabalham. In infectious. 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 Disease. Então, gente, eu tô pegando o estudo como eu faria, né? Eu tô pegando o estudo como se eu fosse uma iniciante. Porque foi assim que eu aprendi. E, na verdade, eu não acho que isso seja apenas o meu método, né? Eu acho que isso é uma forma de que todas as pessoas aprendem uma língua. É minuciando, é ouvindo, é se interessando por um contexto que a língua é falada, né? Lembra que eu falei da colinha, que é emoção? Attachment. Então, eu vou parar aqui um pouquinho esse estudo, né? Da série. E vou pegar um podcast. Como se a gente fosse escutar um podcast, né? A gente já vai usar outras ferramentas no podcast. Então, vou aqui colocar aqui um podcast. Sobre o coronavírus também. News. BBC News. Podcast BBC News. Eu tinha falado do BBC, gente, mas Vozes da América, né? Voices of America é um podcast que tem muito mais material na internet. Então, eu digitei aqui no Google, vou podcast, certo? E ele me abriu aqui o site. Você tem a opção de vir no site ou de usar pelo celular, que já tem o aplicativo também, né? Vou mostrar pra vocês depois como que eu faço pelo celular. Mas aqui, o site, a gente vê muito mais funções aqui, ó. About Learning, Beginning Level. So, vamos no Level Beginning, né? Que são lições que a gente escuta com mais... Tudo vai depender do seu nível. Então, aqui, no site, a gente tem as suas opções mais facilitadas do que no aplicativo. Então, vamos aqui. Lesson, welcome. How to pronounce, né? C-H. Things to do before you study. Ask a teacher. Buy an approach. Então, vamos aqui ver uma coisa. Let's learn English Level 1. Então, eu tô ensinando aqui coisas pra vocês que praticamente parece que você não precisa de uma professora, né? O professor, gente, vai ser pra tirar as dúvidas de vocês, né? Então, se vocês não usarem essa facilidade de tirar dúvidas com o professor, você não vai estar aproveitando ali, né? O que você estudou em casa pra tirar as suas dúvidas que você tem. Então, vem aqui, ó. Lesson 1, welcome. Eu tenho certeza que essa aula é um pouco mais fácil. Ó, você pode baixar a aula. Curte inglês na internet, praticamente, né? De graça. Ó, cinco minutinhos o vídeo, super soft. Vamos aprender inglês. Bem-vindos. Oi, você é Ana? Sim. Oi, você é Pete? Então, gente, olha que bacana que é estudar com esse site, né? A gente tem outros milhares de sites, gente, mas esse é um dos mais famosos para o sotaque americano. Porque a gente tem mais sites de sotaque australiano, a gente tem mais opções de sotaque britânico, mas aqui a gente tá focando no sotaque americano. Não, eu sou Pete. Eu sou Pete. Nice to meet you. Oh, oh. Listen. Hi. Speak. Hi. Listen. I am Pete. Speak. I am Pete. I am Gabriela. Speak and say your name. Oh, I am Gabriela. Right? Então, agora você vai falar o seu nome, vai fazer esse exercício. Vamos supor que você achou muito fácil essa lição. Então, vamos voltar pra lá. E vamos à lição 2, English Level 2. Então, gente, vocês estão vendo que é a mesma metodologia que eu uso, que eu falo pra vocês repetirem, né? Falar em voz alta comigo, que é o mesmo sistema que aqui tem. Well, back to work, and my boss has called a meeting. Called a meeting? I wonder what it's about. Maybe we're all getting raises. Oh, there's Jonathan. Maybe he knows. Hi, I'm Professor Box. This video is... Então, gente, eu não vou ficar aqui assistindo com vocês, porque eu estou aqui pra tirar as dúvidas e mostrar a vocês como são as melhores formas de estudar em casa, certo? Principalmente agora que a gente tá tendo que ficar em casa mesmo. Então, esse site é... Antes de terminar, se a gente fosse usar esse aplicativo no celular, como que a gente veria? Ele tá aqui, ó, voa. Você baixaria ele onde? Na Play Store. Ou se você tem iPhone, você baixaria ele na Apple Store. Você vem aqui e escreve voa. Certo? Voa. Ó, aqui tá em livros, né? Neuralist Studios Apps. Tava em Movies. Voa. E ele tá aqui, ó. Né? Eu, como eu já baixei... Practice Listening. Então, eu vou pegar aqui o primeiro. Como eu já baixei, ele tá aqui Open. Senão, ele estaria aqui pra instalar. Certo? Vou colocar ele no Open. Open. Vocês percebem que no aplicativo, ele é um pouco mais dinâmico. Então, ele não te mostra todas aquelas opções de iniciante, intermediário, né? Ele já vai mostrar aqui as expressões... Tô vendo que minha mão tá transparente, né? No filtro. Ele já vai te mostrar as opções de textos, né? De vídeos, ó. Tem esses videozinhos aqui. E aqui, os vídeos todos juntos. Então, ele não fala aqui se é pra iniciante, se é pra intermediário. Por isso que eu acho que no celular é um pouco mais, assim... Menos rico do que no site. Então, é isso, gente. Fica a dica. Excelente pra isso. E não se esqueçam de perguntar as dúvidas para a teacher quando você quiser saber de qualquer coisa. I hope you like this class, students, and I'll see you in the next class. And please, se você gosta do meu conteúdo, dá um joinha aqui. Se inscreve, toca o sininho no meu canal. Você ajuda a gente a crescer e a postar conteúdo gratuito. Bye!